Hoje o Saúde em Prática vai tratar das infecções e dos antibióticos. Quais os motivos das infecções recorrentes? Como andam as pesquisas por novos antibióticos? Qual o papel das terapias alternativas no tratamento das infecções? Essas e outras questões você confere no Saúde em Prática que começa agora. E para falar sobre infecções e antibióticos, o nosso convidado é o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, o Dr. Carlos Magno Fortaleza. Dr. Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no Saúde em Prática. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, começamos aqui com uma perguntinha bem fácil, bem específica. O que é que são as infecções, Dr. Carlos? Essa pergunta, ela parece fácil, mas ela esconde algumas complexidades. Infecções, elas ocorrem quando um agente, um micro-organismo, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, um protozoário, um elminto, um verme, ela invade o corpo humano e nessa invasão ele causa algum dano. Um dano que pode ser, em geral, uma inflamação ou um problema com o funcionamento de algum órgão. Então, pode haver um outro fenômeno que não é a infecção, que é a presença de bactérias no organismo, sem que elas causem mal e algumas vezes até fazendo o bem. As bactérias do nosso intestino ajudam a digestão. Então, a gente só chama de infecção quando existe um dano ou quando existe uma interação imunológica, quer dizer, quando existe uma inflamação causada pela presença desses organismos. Sim. Agora, as infecções, elas têm uma relação direta com a imunidade, doutor Carlos? Sim, certamente. Porque nós estamos o tempo inteiro sendo expostos a micro-organismos. Existem muito mais micro-organismos do que qualquer outro tipo de ser vivo no mundo. Então, aqui no ar, no solo, em todas as superfícies próximas a nós, há uma quantidade grande de micro-organismos. E esses micro-organismos, eles não causam dano porque são mantidos sob controle pela nossa imunidade, pela nossa capacidade de resistir a agressões. Em determinado momento, esse equilíbrio se desfaz e aí ocorre a infecção. Sim. Agora, a gente sabe também que são diversos mecanismos infecciosos, de modo, que é muito raro a gente encontrar alguém que nunca tenha tido uma infecção, né, doutor Carlos? É, eu não encontrei essa pessoa até esse momento. Legal. A gente fez algumas perguntas, né, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber, né, a relação das pessoas com as infecções. A gente vai conferir isso agora. Tive uma infecção agora nas vias aéreas superiores, infecção tráqueobrônquica. Já me curei, já. Infecção de garganta e ouvido. Já tive de garganta, de nariz. Eu já tive amidalite, sinusite, né, por conta de mudança de tempo. Tive infecção urinária há uns três anos atrás. Na infância eu tive muita infecção de garganta. Já adulta eu tive infecção, eu tive uma pneumonia, tive infecção urinária. Mas não sou de ter muita infecção, é muito raro. De pequeno eu tive bastante dor de ouvido, porque eu gosto muito de água. E depois de adulto também, infecção. As últimas, a dor de garganta, várias vezes já esse ano. As infecções de garganta, ouvido, nariz, são as mais citadas e aparentemente as mais recorrentes, né, doutor Carlos? É, certo, porque, na verdade, nos períodos frios nós temos a circulação de dezenas de tipos de vírus diferentes que tem como alvo exatamente isso, nariz, boca, garganta. Então, por isso, essas infecções respiratórias, né, de vias aéreas superiores, como disse uma das entrevistadas, elas são muito comuns nesse período. E são áreas totalmente expostas, né, onde a gente respira, inspira o tempo todo, né? Sim, é uma grande parte da nossa relação com o meio, né, que nos cerca é feita por essas áreas. Sim, agora, há pessoas que são mais suscetíveis às infecções, doutor Carlos? Sim, essas pessoas existem e por razões muito diversas e diferentes entre si. Nós temos pessoas que têm alguns problemas que, até anatômicos, quando a gente diz anatômicos, são pessoas que nascem com pequenos defeitos físicos que podem favorecer infecções, certo? Pessoas que têm outras doenças que não são infecciosas, como cálculos renais, por exemplo, e acabam tendo mais facilidade de ter infecção urinária, até os danos que são relativos ao sistema imunológico. Então, nós conhecemos já dezenas, talvez centenas de doenças diferentes que são danos de aspectos específicos do sistema imunológico e que favorecem essas pessoas terem infecções. Agora, doutor Carlos, a gente vê algumas pessoas com infecções que são recorrentes, né? Por que muitas dessas infecções se repetem aí no decorrer da vida? Olha, algumas dessas infecções se repetem porque, de fato, as pessoas se expõem repetidas vezes a elas. E são doenças que não determinam imunidade. A gente sabe que algumas infecções determinam imunidade para sempre. Sarampo só tem uma vez. Mas há outras doenças que, ou porque o vírus se modifica todos os anos, no caso do vírus da gripe, ou porque elas são causadas por diversas variantes dos vírus, elas podem acometer as pessoas muitas vezes. As infecções virais respiratórias são exemplos. As pessoas, às vezes, têm várias vezes no mesmo ano, no mesmo período frio. Isso por quê? Porque a gente, no período frio, fica mais próximo, se expõe mais um ao outro, está mais em ambientes fechados. Então, essas infecções acabam ocorrendo com maior frequência. Sim. Agora, em quais casos as infecções podem levar o paciente à morte, por exemplo? Essas são as infecções graves em que ocorre ou um grande dano de órgão ou uma resposta da nossa imunidade tão forte que essa resposta, digamos que assim, que desregula o funcionamento do organismo, que é o caso das sepsis, que é como a gente chama hoje, as antigamente chamadas septicemias. Então, assim, algumas infecções têm realmente uma gravidade ou atingem órgãos muito nobres, por exemplo, as meningites, se atingem o cérebro, que é um órgão extremamente nobre, dependendo do dano funcional podem levar até a morte. E temos essa outra situação, que é a generalização da doença, com uma resposta imunológica muito forte, que vai levando à falência de órgãos. Aquilo que nós chamamos de falência de múltiplos órgãos, é um nome que se usa com frequência, para dizer que muitos órgãos vão perdendo seu funcionamento, o rinho, o fígado, os pulmões, e a pessoa pode eventualmente morrer. Mas é importante dizer, aqui, ser bem claro, que as infecções que levam à morte são infecções menos comuns, é o mais comum ao longo da vida, nós vemos essas infecções que são corriqueiras, banais, e hoje com os antibióticos e as vacinas, as mortes por infecção, que eram metade das mortes no Brasil na década de 50, hoje representam menos que 5% dessas mortes. Interessante. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa agora, doutor Carlos, no próximo bloco, vamos falar dos antibióticos. Então, continue com a gente, Saúde em Prática, volta já. Saúde em Prática está de volta hoje, falando sobre as infecções e os antibióticos. E aqui, esclarecendo as nossas dúvidas, está o doutor Carlos Magno Fortaleza, que é infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Doutor Carlos, a descoberta do antibiótico foi uma grande inovação que salvou muitas vidas, né? Sim, os antibióticos foram descobertos quase acidentalmente, né? Eles foram descobertos porque um pesquisador esqueceu um meio de cultura cheio de bactérias e cresceu um fungo ali ao redor do... e as bactérias morreram. Ele falou, ó, o fungo produz alguma coisa que mata bactéria. O fungo se chamava penicílium e a substância que ele isolou passou a se chamar penicilina, né? E depois disso, os antibióticos foram desenvolvidos em uma velocidade muito rápida e certamente foram uma revolução. Junto com as vacinas, eles são responsáveis pela grande redução de mortalidade e mesmo da própria ocorrência de infecções. É um grande marco histórico mesmo, né? Agora, os antibióticos, eles matam tanto as bactérias más quanto as bactérias boas? Como é que os antibióticos agem no nosso organismo, doutor Carlos? Esse é exatamente um problema. Ao contrário dos outros medicamentos que são feitos para agir em uma área específica do organismo humano, os antibióticos, eles têm que, em primeiro lugar, idealmente nem agir no organismo humano e agir também só nas bactérias que estão causando a doença. Infelizmente, isso é impossível. Mas cada vez mais se tenta que o antibiótico, ele seja como uma bala mágica, quer dizer, ele atinja quem ele precisa atingir sem atingir as outras bactérias que muitas vezes são boas. Como eu falei, infelizmente, isso não é possível, não é um objetivo totalmente alcançável e usando o antibiótico a gente acaba destruindo muitas bactérias que são boas para o nosso organismo. Por isso que é importante usar e tomar o antibiótico só mesmo quando for muito necessário, né? Exato. E é por isso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, muito acertadamente, desde 2010 só permite a compra de antibióticos com receita médica. Interessante. Bom, a gente vai conferir agora mais uma enquete que a equipe de produção fez nas ruas e a gente vai falar sobre os antibióticos. Qual a relação das pessoas com eles? Vamos conferir. Olha, antibiótico só quando eu vou ao médico, né? Procuro evitar ao máximo e ao médico, mas quando necessário, que a coisa está muito complicada, eu vou ao médico. Eu sei que é um medicamento um pouco mais forte, com mais efeitos colaterais, então eu evito muito de usar. Mas às vezes é inevitável, né? Eu tomo em último caso só o antibiótico. Não tomo sem necessidade, né? Tem indicação, procuro evitar, mas se tiver necessidade eu tomo. Tomo certinho, nos horários certos, o tempo certo. Atualmente eu aprendi que eu só tomo em casos extremos com indicação médica. Hoje, mas por muito tempo eu tomava por qualquer dor. Hoje não, hoje eu já tomo mais quando eu sou indicada a tomar. O antibiótico eu só tomo se necessário por indicação médica e durante o período que o médico prescrever. Fora isso, eu não tenho o hábito de tomar antibiótico. Antibiótico agora que a gente sabe somente com receita médica, então só mesmo quando precisa e com a prescrição médica. É, muito legal saber que as pessoas têm prudência na hora de tomar os antibióticos, né? E fazem sempre o uso com a indicação médica. Agora, doutor Carlos, muito se fala sobre os efeitos colaterais do antibiótico, né? Dos antibióticos, a gente comentou um pouquinho sobre como ele age no nosso organismo. Agora, mesmo com os avanços da medicina, os efeitos colaterais ainda cometem algumas pessoas, né? Sim, sim. Nós temos efeitos colaterais que vão desde uma alergia ao próprio antibiótico, quer dizer, pode dar uma reação generalizada muito grave, até efeitos específicos. Há antibióticos que podem causar arritmias, há antibióticos que podem agir sobre o funcionamento do rim, prejudicando o funcionamento do rim. E há outros antibióticos que dão dor de cabeça, náuseas, né? Uma intolerância gástrica, como nós falamos, as pessoas sentem náuseas, às vezes tem diarreia. Então, de fato, o uso do antibiótico pelo período exatamente prescrito, na dose correta, ele pode prevenir uma parte desses efeitos e evitar que as pessoas acabem se prejudicando mais, às vezes, do que pela própria doença original. Sim. Agora, os recém-nascidos, por exemplo, eles podem tomar antibióticos? Podem. Eles podem tomar uma grande quantidade de antibióticos. Há outros que a gente tem que ter um certo cuidado. Infelizmente, nós sabemos que há recém-nascidos, principalmente os muito prematuros, que permanecem muito tempo em UTI, são muito suscetíveis a adquirir infecção e acabam tomando muitos antibióticos ao longo do período que permanecem internados. Então, eles podem sim, mas há um cuidado extra com esses efeitos colaterais e a gente usa antibióticos que não possam causar danos permanentes. Agora, por que é importante as pessoas não interromper o tratamento dos antibióticos quando já acontece aquela primeira melhora ali no quadro infeccioso, doutor? Olha, essa pergunta é interessante e ela leva a uma reflexão ecológica. Quer dizer, o que acontece? Quando a gente começa a usar o antibiótico, a quantidade de bactérias que estão causando a doença vai diminuindo dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, as bactérias sofrem muitas mutações e algumas são um pouco mais tolerantes ou até resistentes ao antibiótico naquela população. Então, essas bactérias, às vezes, essas variantes requerem um pouco mais de tempo para serem destruídas. Se a gente para o antibiótico na metade, as bactérias que sobraram são justamente essas que já têm uma tendência a serem resistentes e elas vão se desenvolver. Então, vão retornar à infecção, ela volta e pode ser que essas bactérias, já predominando na população, elas já façam com que o antibiótico fale ao ser reintroduzido. Então, essa questão de tomar antibiótico um tempo, parar, saltar dose, esquecer de tomar um dia e voltar a tomar no dia seguinte, isso são situações que são favoráveis ao surgimento de bactérias resistentes. E você acredita que o número de casos de resistência aos antibióticos vem crescendo com o passar do tempo? É, vem crescendo. Isso não é nem uma crença, isso é uma constatação de qualquer levantamento que se faça. Por exemplo, uma bactéria chamada estafilococo, que é causadora de infecções de pele, quando os antibióticos foram criados, ele era universalmente sensível à penicilina. Ele respondia ao tratamento de penicilina. E hoje, você já não encontra nem mesmo na comunidade, não é só uma questão de infecção astral, mas mesmo nas infecções de pele, como o estafilococo ainda sensível à penicilina. Ele quase não existe mais. E como o estafilococo, várias outras bactérias já perderam a sensibilidade a alguns antibióticos, a tal ponto de quase não se dá para tratar. Um exemplo claro, gonorréia. Gonorréia é uma doença sexualmente transmissível, que se tratava com uma injeção de penicilina benzatina, a famosa benzetacil. E que hoje em dia é quase universalmente resistente à penicilina. Você tem que tratar com outros medicamentos. Então, é um fato que as bactérias hoje, devido ao intenso uso de antibióticos, tanto o uso correto como o uso inadequado, mas um uso enorme que criou uma pressão ecológica, que fez com que boa parte das bactérias hoje sejam resistentes. Por isso que é importante tomar certinho, no período exato, os medicamentos, né, Dr. Carlos? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Agora, no próximo bloco, vamos falar das bactérias super resistentes e das pesquisas no desenvolvimento de novos antibióticos. O Saúde em Prática já volta. O Saúde em Prática está de volta e hoje, aqui conosco, está o Dr. Carlos Magno Fortaleza. Ele é infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. E o nosso assunto é infecções e também os antibióticos, né, Dr. Carlos? Agora, Dr., hoje muitas mortes pelo mundo são causadas por bactérias super resistentes, né? Essas bactérias são um desafio aí para a medicina? Sim, elas representam um enorme desafio. Hoje nós sabemos que essas bactérias super resistentes já existiam há muito tempo. As pessoas fizeram escavações em cavernas no México que nunca foram habitadas por seres humanos e encontraram bactérias super resistentes lá dentro. O problema é que essas bactérias, elas eram raras e o uso de antibiótico fez com que elas se tornassem comuns, principalmente nos hospitais. Então, hoje nós vivemos uma situação em que já se fala que em breve haverá bactérias para as quais não existem tratamentos. A gente diz que existiu uma era pré-antibiótico, quando não existia antibiótico, uma era dos antibióticos e talvez agora a gente comece a chegar na era pós-antibiótico, em que os antibióticos comecem a não dar conta mais de resolver as infecções. É, torcer para que as pesquisas consigam ir correndo junto, né, contra o tempo. Doutor Carlos, a Marília tem uma pergunta para você, a gente vai ver agora. Doutor, gostaria de saber quais são as bactérias resistentes aos antibióticos? Olha, existem muitas bactérias, nós levaríamos muito mais que o programa para listar, mas nós podemos citar as mais importantes. O estafilococcus, do qual eu já falei, é uma bactéria que quando ela é resistente a todas as penicilinas e a todas as drogas primas da penicilina, que nós falamos assim, nós temos o chamado estafilococcus resistente à meticilina. Esse é um grupo de estafilococcus mais comum em hospitais, mas que já aparece na comunidade e que tem o seu tratamento muito difícil. Nós temos pseudomonas, é o nome de uma outra bactéria, a cinetobacter, que são bactérias muito comuns em hospitais e resistentes à maior parte dos antibióticos. E nós temos algumas bactérias que carregam um gene que ficou muito popular uns anos atrás, que é o KPC. KPC, na verdade, é um nome que se dá um gene que causa resistência a muitos antibióticos e que existem algumas espécies de bactérias. E essas bactérias com KPC, elas são muito difíceis de tratar. E foram elas que foram chamadas na mídia de superbactérias em 2009, 2010. E foi a entrada dessas bactérias no Brasil que fez com que a Anvisa tomasse aquela atitude de proibir a compra dos antibióticos sem receita médica. Sim. Agora, doutor Carlos, um outro desafio quando o assunto são as bactérias é a infecção hospitalar. Ela continua sendo frequente em nosso país? Olha, infelizmente sim. Nós temos um estudo patrocinado pela Organização Mundial da Saúde que mostrou que os países em desenvolvimento têm 5 a 20 vezes mais infecção hospitalar que os países desenvolvidos. Nossa. Essas infecções hospitalares são causadas por bactérias de difícil tratamento. Então, veja o paradoxo. Nós temos países com menos recursos que têm necessidade de tratar mais pessoas. E esse tipo de infecção, ela ocorre em parte porque os procedimentos que se faz no hospital deixam as pessoas mais vulneráveis ao ataque das bactérias. Então, essas pessoas no hospital estão constantemente sendo furadas, cortadas e deixadas em situações em que elas têm mais facilidade. Se passa uma sonda urinária, então entram bactérias por aquela sonda. A pessoa está totalmente vulnerável, né? Completamente. Se ela precisa de um aparelho para respirar, fica mais fácil ela ter pneumonia. Então, o grande esforço que se tem hoje em dia é para que essas pessoas que estão com essa vulnerabilidade sejam mantidas num cuidado extremo para que se reduza a ocorrência das infecções, que além de causar mortes, prolongamento de tempo, sequelas permanentes para algumas pessoas, elas determinam um custo enorme para o serviço de saúde. Então, a sua prevenção é algo urgente. Agora, tem algum motivo específico para esses países menos desenvolvidos terem mais números de infecção hospitalares, doutor Carlos? Muitos motivos são listados. Um pequeno número de profissionais cuidando de um grande número de pacientes, que favorece a transmissão de agentes infecciosos. A própria falta de uma estrutura física adequada nos serviços de saúde, que permita que as técnicas sejam feitas com maior limpeza, com maior higienização e também muitas vezes as próprias doenças de base, as condições de base do público atendido nesses países, que faz com que eles sejam mais vulneráveis. Sim. Agora, doutor Carlos, como é que andam as pesquisas no desenvolvimento de antibióticos com menos efeitos colaterais ou, de repente, antibióticos mais naturais? É engraçado que talvez as duas coisas não andem juntas. Os antibióticos com menos efeitos colaterais que estão sendo criados são os mais sintéticos possíveis. Quero lembrar que os antibióticos, eles são, de certo modo, naturais. Como eu disse antes, os antibióticos foram descobertos porque um fungo cresceu no meio de cultura e matou as bactérias ao redor. Então, os antibióticos sempre foram produzidos por alguns seres vivos para se livrar de outros seres vivos que eram incômodos. E o que nós fazemos hoje em dia é pegar aquela molécula de antibiótico e ir mudando aqui uma mudancinha num local, uma mudancinha no outro, no sentido de tornar esses antibióticos mais ativos e menos tóxicos. Então, a tentativa é justamente de ter antibióticos cada vez mais sintéticos, mas que possam ser manipulados para agir mais naquela bactéria e menos no organismo humano ou nas bactérias boas. Interessante. Agora, as terapias alternativas, elas podem ter um papel ali frente às infecções, no combate às infecções? Esse é um item bastante polêmico. Evidentemente, nós temos pessoas que trabalham com a medicina alternativa e que informam ótimos resultados com homeopatia, em alguns casos de infecções com florais ou outros tipos de terapia alternativa. Não é a minha prática, embora eu tenha um profundo respeito por essa linha de pensamento. Mas os tipos de infecção em que nós vemos melhores resultados, por exemplo, com homeopatia, são aquelas infecções que estão associadas também a quadros alérgicos, como por exemplo sinusites, infecções de ouvido, otites. Existem alguns estudos com homeopatia que mostram resultados favoráveis. Não sabemos se tanto pelo tratamento da infecção ou por uma ação sobre o quadro alérgico que está na base dessas doenças. Interessante, doutor Carlos. Quero agradecer a sua presença. O programa já está chegando ao fim. Foi um prazer recebê-lo. Acho que trouxe um monte de informações interessantes. Muito obrigada pela disponibilidade, viu? Obrigado. Foi um prazer estar aqui novamente. Prazer. Bom, vocês de casa já sabem que você pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra no próximo Saúde em Prática. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.